Uma aula de dança do ventre animada por aqui. Aqui a Manaus Previdência abriu cursos como esse voltados a aposentados e pensionistas para o mês de agosto. A aula de dança do ventre é uma das atividades da programação. Realmente é um curso diferente, ainda mais voltado para idosos. Elas já estavam acostumadas com a turma anterior que foi o curso de zumba. E aí a gente pulou para a dança do ventre que era uma coisa bem diferente. Até agora, 24 mulheres já estão inscritas no curso de dança, que ocorre duas vezes na semana, de 8h30 às 10h30. A dona Maria Eunice, de 63 anos, é uma delas. A gente faz movimentos, que às vezes a gente nem sabe dos músculos que a gente tem. Então, no início a gente ainda sente um pouco de dor, mas depois... Mas como eu já estou fazendo desde o início do ano, eu não tenho dor mais não. Elas melhoram a coordenação motora, ativamente, e traz de volta a beleza da mulher que acaba se perdendo com o decorrer dos anos. Os benefícios são inúmeros, mas para quem não quer ficar na dança, a Manaus Previdência também oferece cursos diferentes. Para quem gosta de outras áreas. E tudo agora no mês de agosto. Temos confirmados os cursos em parceria com a UNAT, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade. Eles vão trazer para a gente os mesmos cursos que foram oferecidos no primeiro semestre, que é de coral e ginástica. Aí é importante se atentar para os prazos de matrículas? Sim, sim. Nós já iniciamos as matrículas na segunda-feira, e a gente vai matricular enquanto tivermos vagas. São 40 vagas para cada curso, e as aulas iniciarão dia 20 de agosto e vão até dia 28 de novembro.